Olá, meu irmão! Eu vou estar muito feliz de estar aqui e vocês já estão vendo o vídeo esse vídeo que eu acho que estou fazendo hoje é o vídeo para todos os vídeos e esse vídeo é um vídeo que eu quero fazer e aí eu vou fazer a oportunidade de se abençoar e se inscrever no canal e se inscrever no canal e também não se inscrever no canal e se inscrever no canal e não se inscrever no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo . E aí E aí E aí o que é um jogo de futebol, ele já estava no final, ele já estava no final, mas ele foi no final, ele já estava no final, mas ele foi no final, ele já estava no final, Se ele não me engano, ele não me engano. Eu acho que sim, acreditando alguém, esse também tem muito tempo. Mas, antes disso ano, eu vou ficar mais sempre, mais eu o o que é que eu vou ficar no finalzinho do jogo ou não, o que é lucho que o que não temos foi, o o que é que eu posso fazer isso, porque eu não tenho um ganho sem medo de ser Muito obrigado. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 10. mas não tem dinheiro para não perder dinheiro e aí e aí uma coisa que eu quero dizer se você quiser 100% confirm então eu vou dar um número no que eu vou dar um número para o controle que eu quero fazer muito e aí então vamos